Hey pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui no Minecraft para mostrar a vocês como subir no topo do Nether ultrapassando a rocha matriz, que é a Bedrock, beleza? Olha, normalmente você já vai ter que subir, chegar até o topo, fazer todo o caminho, toda a escada para chegar no topo passando de todas essas rochas do Nether, que são essas vermelhas, e chegando aqui na camada da Bedrock, ok? Você deve pressionar F3, aqui em cima, no lado esquerdo, tem a posição, eu vou descer o quadrado, percebam que aqui tem 124 nesse local que eu estou mostrando agora Eu vou descer uma camada, 123, 124, isso representa a camada que você está no Minecraft, e bem, você deve ficar entre a camada 124 e 125, beleza? Chegando nessa localização, nesse número de camada, você vai perceber que vão começar a aparecer as Bedrocks, que são as rochas de matriz Quem não conhece, essa rocha aqui é praticamente destrutível, você não consegue quebrar ela com nenhuma ferramenta É claro que tem bugs aí, várias coisas, que o pessoal já conseguiu quebrar, mas normalmente, essa rocha aqui, ela é indestrutível Diferente dessa aqui, que essa aqui é a rocha do Nether, essa é até fácil de quebrar, mas essa não Mas, vamos voltar Indo aqui em cima, aqui em cima, na realidade, tem um local que é um tanto quanto misterioso E que o jogo não permite que nós vamos lá normalmente É tanto que ele protege toda essa área com essa rocha matriz aqui Porém, como os jogadores de Minecraft são bastante atuciosos, eles já conseguiram dar um jeito nisso E eu descobri recentemente, e eu quero passar pra vocês Ah galera, e só uma observação, beleza? Beleza? Eu tô fazendo isso aqui na versão 1.8 Então, se você for tentar, é importante que você faça na versão 1.8 também Porque pra voltar, vai ser preciso estar na versão 1.8 Beleza? E se vocês forem fazer isso no momento que eu tô fazendo o vídeo, vocês vão fazer o passo a passo Eu já digo, levem farinha de osso, levem mudo de cavalho e levem terra Beleza? É, mas vamos lá, dá logo continuação que eu tô empolgado pra subir aqui Chegando naquela camada 124, 125, vocês vão começar a encontrar as rochas dessa forma, meio que quebradas, tá vendo? Então, é aqui onde você vai tentar jogar a pérola do fim Eu já tô com algumas aqui, e você vai precisar delas Você vai jogar, vai começar a pular e vai jogar outra Eu vou fazer o passo a passo, mas é importante que vocês estejam com comida Eu já me alimentei aqui, tô bem, porque a gente vai perder um pouco de dano, mas é normal Eu vou jogar, e me acompanhe Vou jogar uma pérola do fim Joguei, agora fica pulando, tá vendo que dá pra ver esse lado aqui Agora eu vou jogar outra pérola do fim Joguei, pronto Tô aqui no topo do nether Olha só o local acima do nether que é bem sinistro Poucas pessoas chegam aqui assim no modo sobrevivência No modo criativo é fácil, mas sobrevivência é desse modo que chega Tem outras formas aqui, mas essa foi a que eu achei mais simples E agora eu vou ensinar vocês a como retornar ou voltar para onde está a busca Que era aqui abaixo dessa bedrock ou rocha matriz E nós subimos por meio de um bug Vocês perceberam que onde subimos, foi mais ou menos daqui Não ficou nenhuma rocha quebrada Nós meio que atravessamos a rocha na marra Forçando por meio da pérola do fim E bem, como é que a gente desce? Eu vou ensinar vocês agora É simples, vocês vão colocar quatro blocos de terra Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui E podem colocar em qualquer lugar E agora eu vou usar as mudas de cavalo escuro Vou colocar uma aqui em cima, outra aqui, outra aqui e outra aqui Deixa eu deixar isso só em outro lugar Porque se não der certo, a gente já vai tentando em outros locais Mas pode dar certo de primeira Não é tão simples, mas pode dar Colocar só mais essa aqui Deixa eu fazer isso Beleza, agora eu vou usar a farinha de osso Que serve como um adubo e faz crescer mais rápido a árvore Vamos lá, estou colocando adubo aqui Pronto, aqui não deu certo O tronco, para dar certo, tem que nascer aqui na rocha matriz Deixa eu tentar fazer nessa aqui Então, peraí, bora, está demorando Essa está demorando Também não deu certo Mas vamos continuar tentando Também não deu certo Agora eu vou quebrar esse tronco aqui Vou quebrar ele Vou plantar mais mudas E vou usar a farinha de osso Novamente Não deu certo, mas a gente tem que continuar tentando Tentar mais essa vez Não deu certo Vamos continuar tentando E pronto, pessoal Pensemos que eu fiquei meio que trancado aqui Olha só que coisa Isso é um sinal bom Significa que a árvore nasceu da forma que queríamos Deixa eu quebrar esses galhos aqui Vamos quebrar Pronto Aqui já tem um caule Perceba que o tronco da árvore está aqui Eu vou começar a destruir ele Olha só Caramba, conseguimos Deu tudo certo A árvore tem nascido aqui Olha, eu tenho plantado ela aqui Deixa eu só mostrar a vocês Pronto E ela já furou a bedrock Olha só Essa também Ou esse também É um bug do jogo Que a galera descobriu E está logo aqui abaixo Pronto Já cheguei nessa camada aqui Que pode ser destruída Beleza Agora a missão É só descer até onde estávamos Até a camada que você tem O seu portal Ou que você começou a construir no Nether Beleza Podemos fazer em forma de escada Para chegar lá embaixo Mas o que importa é que nós conseguimos Subir aqui Acima da bedrock Que fica no Nether E conseguimos quebrá-la por meio de um bug E retornar ao mundo do Nether Beleza? E bem pessoal Foi basicamente isso É importante que você fique na versão 1.8 Para conseguir fazer pelo menos Esse bug da árvore E quebre aqui E volte para o Nether Ok? Para que você não fique preso aqui em cima Tá tranquilo galera? É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de ficar na versão 1.8 Para fazer isso Senão vocês vão ficar presos Não esquece também dos itens Muda de cavalo escuro Terra E farinha de osso Além de comida E o machado E claro A pérola do fim Para poder chegar aqui no topo E é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Inscreva-se no canal Para receber as nossas atualizações E também fica de olho Em nossas redes sociais Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!